oi heleninha baby o vovô tá aqui no meio do mato bem longe vou voltar aqui na represa vou vou mostrar um cavalo ó vou voltar mostrando o cavalo o cavalo bebê falar o cavalo a bebezinha o cavalo ó bebê o cavalo do vovô é o cavalinho ó bebê o cavalo bebezinho o cavalo o cavalo bebê aí heleninha baby o cavalo o cavalo bebê ó 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 Olha bebê, olha bebê o cavalinho, é cavalinho bebê, ele é minha baby, cavalinho, cavalinho Cavalinho bonito, cavalinho bonito, olha os cavalos, estou olhando nós, cavalinho bonito, cavalinho bonito Está com um monte de carrapicho no cabelo, está com um monte de carrapicho no cabelo, olha minha baby, olha o cavalão bonito, cavalo Cavalo, cavalo, olha bebê, olha que cavalinho bonito, olha bebê, olha o bebê, cavalinho bonito Olha bebêzinho, olha o bebê, olha que lindo, cavalinho, olha que cavalinho bonito, cavalinho bonito, cavalinho bonito Cheio de cavalo gostoso, olha bebê, olha a bebezinha, ele é minha baby, olha o cavalinho do vovô O vovô vai levar ele para você andar nele, cavalinho Pula, pula, cavalinho, pula, pula, cavalinho, pula, pula, cavalinho, pula, pula, cavalinho Cavalinho bonito, não é bebê? Ele está triste, ele está triste o cavalinho Cavalinho bonito, cavalinho bonito, olha Tadinho Tem uns machucadinho de espinho na boca Faz mu, mu, você não é vaca, né? Você não é vaca para fazer mu Mas é cavalinho, bebê Olha a leninha baby, olha o cavalinho do vovô Olha o bebê, olha Olha a leninha baby, o cavalinho do vovô Cavalão do vovô, olha É, cavalo bonito Olha, que lindo Eu adoro a natureza, olha o bichinho bonito Olha, marronzinho, parece um tapete Parece aquele tapete do quartinho da leninha lá Tapete lá da sala de casa, olha Grandão, cavalinho Vamos montar no cavalinho Olha lá os outros cavalinhos Olha lá os outros cavalinhos da família dele Olha lá os outros cavalinhos É bonito, hein? Bonitão 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 Vou levar um para casa, hein? Para criar lá no quintal Olha aí, amor Sem medo de... Está vendo? Eu sirvo para ser fazendeiro Criar uns cavalinhos, umas vaquinhas Uns boizinhos Ah, tadinho E dá capim Capim está ruim, né? Está tudo seco Capim está seco? Vou ali fazer uns vídeos Continuar a pescaria Tchau, leninha baby Tchau, leninha baby Vai eu e eu ficar com o cavalinho aqui Para nós ficarmos brincando Faz mu Isso é nevaca Faz mu Tchau, leninha baby Tchau, leninha baby